Olá pessoal, um grande abraço para todos vocês pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês pessoal E eu vou preparar pessoal, um bolinho de morango sem leite e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse bolinho de morango pessoal Você vai precisar pessoal, é muito fácil, é muito simples e o bolo vai sair bem grande pessoal E é um bolinho frito, mas ele não vai leite e também pessoal, ele vai ficar bem grande Como ele não vai leite, ele vai ficar bem macio e sem uma gota de óleo Vocês vão precisar de farinha de trigo pessoal, com fermento, vocês podem usar qualquer marca que vocês quiserem Isso aqui pessoal, é um negocinho de morango que você coloca no leite Um negocinho de morango que você coloca no leite, só tem um pouquinho mais dá para fazer O açúcar, bem pessoal, o açúcar e dois ovos Dois ovos com a clara mesmo pessoal, com a gema, normalmente não precisa tirar a gema, não precisa tirar a clara E também pessoal, uma vasilha para vocês poderem colocar, vocês podem colocar em qualquer vasilha de vidro, mexer a massa na vasilha de plástico, de vidro Em qualquer vasilha que vocês quiserem fazer Então o que vocês vão fazer pessoal, eu vou mostrar para vocês agora Vou colocar vocês aqui, deixa eu dar um pause Então pessoal, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse bolinho Primeiro pessoal, de tudo, a gente vai pegar os dois ovos Os dois ovos normal, não precisa tirar, pode colocar com tudo Vamos quebrar ele aqui Esse ovo aqui eu não vou jogar fora, que eu vou reutilizar, mas não na receita São nas plantas, que a gente usa aqui em casa Você pode colocar os dois ovos Pronto pessoal, colocou os dois ovos, já está aqui os dois ovos Vocês vão dar uma mexida nesses ovos Vocês podem estar usando esse negócio aqui, para mexer Ou com o garfo mesmo Só para dar uma mexida Muito simples de fazer, muito fácil E vocês vão gostar pessoal, as crianças vão gostar Porque a minha sobrinha gosta muito Todo mundo aqui em casa gosta desse bolinho pessoal Às vezes você não tem muita criança Às vezes você pode estar fazendo esse bolinho A família é grande Aqui pessoal, já mexi, vou colocar aqui Aí você vai colocar o que aqui pessoal? Dentro dessa gema aqui, dentro dos ovos Você vai colocar o açúcar, a quantidade que vocês quiserem Não tem uma quantidade certa pessoal Vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem Mas não coloquem muito açúcar né pessoal Vou colocar uma quantidade aqui normal Meia xícara de café pessoal Não gosto de muito açúcar Ó, meia xícara Dá para vocês verem ó Eu não boto muito açúcar E lembrando pessoal Que esse bolinho ele não vai água Ele não vai água pessoal Esse que é o legal dessa receita né Porque tem várias receitas aí Muito difíceis Porque às vezes você tem alguma coisa aí E às vezes não tem outra e não dá para fazer Pronto pessoal Mexi aqui ó Tomar o açúcar né Como vocês podem ver Vou colocar aqui Aí pessoal Aqui está a nossa farinha de trigo né Com fermento Vocês vão colocar o que? Até ela dar o ponto Vocês podem colocar duas xícaras cheias de farinha de trigo Vou colocando aos poucos Vocês podem colocar aos poucos tá pessoal Para mexer Vou colocar no pause pessoal Para o vídeo não ficar muito grande Pessoal Agora eu tenho aqui um pouquinho de água Que vocês vão usar Água normal pessoal Água da torneira mesmo Do filtro Normal Não é gelada Água normal Vocês só vão colocar um pouquinho Vou jogar aqui um pouco Não coloquem muito tá pessoal Para vocês não estragarem a receita Vamos colocar aos poucos Até a massa da liga Até a massa dali Vou colocar mais um pouco Não coloquem muito Aqui já não preciso colocar mais água Aqui eu já não preciso colocar mais água Pessoal O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar isso aqui ó Esse negocinho que vocês tem de 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 Nesquik né pessoal É uma bebida De morango E vocês vão colocar só um pouco Pessoal Não é muito Só um pouco mesmo ó Coloquei só um pouco Dá pra vocês verem ali ó E agora você Eu vou mexer pessoal Pessoal Olhem como ficou a minha massa Ficou uma massa bem Bem homogênea Uma massa bem bonita mesmo E agora já está pronto pessoal Só vocês fritarem Agora que eu vou mostrar pra vocês Olhem só pessoal Como é que ficou a massa Do nosso bolinho ó Ficou bem homogênea ó Pra vocês verem como é que ela ficou Bem bonita E agora a gente vai fritar Para vocês verem como vai ficar Pessoal Meu óleo já está aqui ó Esquentando tá Vocês tomem cuidado aí na casa de vocês E agora né pessoal Eu vou fritar os meus bolinhos E já mostro pra vocês Olhem só pessoal Tá vendo como é que ele cresce ó Ele fica desse tamanho aqui ó E quando ele estiver dourado Vocês já podem tirar da panela Pessoal Olhem como está ficando meus bolinhos ó Muito Muito secos pessoal Tem mais ali fritando Eu vou virar pra vocês verem Vou virar pra vocês verem pessoal Assim ó Vocês vão virando Ele cresce dos dois lados Tá vendo pessoal Ele cresce dos dois lados Ó Muito simples A gente faz esse bolinho pessoal E fica muito bom pessoal Coloquei aquele negócio de morango Fica melhor ainda ó Pra todos vocês verem Fica muito bom